Bem amigos, não se esqueçam, é agora no dia 25, a ferra da ganaderia do Sr. Humberto Filipe, apareçam, apareçam, que são todos bem-vindos. Começa as nossas grandes tradições aqui na Ilha Terceira e no dia 1 de Maio, vai ser 3 touradas e durante o mês de Maio, 15 touradas, já são, povo, prontos para o IVA Zero, pois já estamos, já está a lei e temos a manteiga ghee, a manteiga saudável, a manteiga que os diabéticos podem consumir, a manteiga sem sal, compra a manteiga ghee para barrar e para cozinhar, um espetáculo. Muito rentável e saudável, a nossa saúde está sempre em primeiro lugar. Bem, como podem ver, como podem ver, caros amigos, a nossa terceira hoje está de chuva, está de chuva. É assim, também é preciso, para isso ficar tudo verdinho. E agora eu vou a caminho, para a frente, a que é caminho que me diz o outro? Bem, amigos, bom dia a todos. Costuma-se dizer que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Ontem, ontem esteve um dia, um dia maravilhoso. Logo de manhã fui andar de bicicleta, depois fui pintar à beira da casa, para o raminho, uma tarde espetacular, mas já havia nas previsões que um sistema frontal ia afetar aqui o grupo ocidental e central. E então, o tempo hoje está de vento, está de chuva. E é assim, ainda estamos na primavera, mas a gente agora tem que se aguentar. Há um ventozinho forte, não é assim também disparado, mas está afortuninho, está afortuninho. E chuva, epá, essas estradas, a gente está ainda com chuva, tem certas estradas já aqui na ilha, que com chuva, parece que ainda ficam piores, epá, e já há uma parte das nossas estradas aqui da nossa ilha que estão a precisar urgentemente de uma reparação, epá, de que as obras públicas se metam em ação. Olha, e agora vou a casa da Nélia, onde já tinha combinado com ela, que ia à cidade, e então, vou até lá, e disse a ela, para ver se ela fazia uma assordinha, vamos a ver se ela tem lá uma assordazinha para a gente, com esse tempo apetece, com esse tempo apetece. Olha, olha, ora, eu vim por aí abaixo, epá, está a chuva e o vento, então... Está um rico dia, homem, e para a gente se ferriscar. Ontem disse a Verónica, a Verónica, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ir à cidade amanhã, arranjam-me uma assordazinha, estejam uma assorda aí para a gente. Epá, não é bem uma assorda, isso, a gente temos aqui, é, uma sopa de fucho à moda antiga. Epá, à moda antiga, e consome com as pinhas à moda antiga. E pronto, vamos lá ver, há chouriço na sopa, há um bocadinho de carne de porco, canelinho, pronto. Olha, ainda agora convidá-me ao Ivo, queres vir aqui com um xerro e disser, olha, não, eu vou à casa da Anélia, que ela vai preparar uma assorda para mim. A homem também não me ias fazer satisfeita. Não, é tudo. Ah, eu acho que não, mas pronto. E depois dizer uma palavra. Ivo, não há. Não há. É só o Ivo, Silvia, que é a papapá. Exatamente, aqui é, o Ivo é o nosso índio. É o Homem na Ação. E disse que era para aqui, hoje era para aqui. Exatamente, exatamente. E aqui, em casa, na família Faria, é só o Ivo, Silvia que existe. É o pior. A gente quer isso, olha isso. Vamos aqui, vamos aqui umas matas. Isso é uma assorda ou um banquete? Epá, vê lá, isto é a minha mesa, ainda não percebeu a teléfono. Vamos lá, já está-me movendo. Ei, o que vai aqui. Fernando Marques também gosta muito desse. Ah, é o nosso Fernando. Um abraço para eles. Um abraço para eles. Para ele e para a Ana. Para a sua mãe e para a prima. Na próxima vez que ele vem a casa, vá, põe mais uma coisinha daí. Ei, pede só. Amanhã o que está aí. Vê-se lá, Cacu, chega para tu pois. Olha para isso, olha, olha que soa, aqui uma sopa de funxa, pá. Ah, isso é uma maravilha. É um espetáculo, um espetáculo. Uma batatinha com ceboada, ínhamos. Olha aqui a moitrada, o baralho para a rir. Oi, batatinha nova tirada ontem. Ínhamos. Da terra de Tia Arnaldo. Ah, foi da terra de Tia Arnaldo. Olha. Eipá. Batatinha tirada nova ontem. Ih, Tia Arnaldo, Tia Arnaldo. É verdade, o Tia Arnaldo que eu te dei aqui. Charrinhos que eu adoro. Ah, é verdade. Ah, pá, temos aqui... Pão de milho, lapas, não, olha que açorda que estava aqui à minha espera. Está aqui um açorda asseado. É um açorda asseado, estás a ver. Isto é uma maravilha, pá. Mas... Em casa banal e nada falta. Ah, não, mas acredito também que é verdade. Se tivesse aqui um açordinho de tamanho, era a mesma coisa. Para a mesma coisa. Fou que a gente fomos criados. Que a gente se postei a barriguinha cheia. Exatamente. Exatamente. E ainda muito estamos a falar, muito tempo que a Fátima Jacks e ela estava lá a contar também histórias da cidade. Ah, é verdade. Mas já fala. Ah, aham. E havia aqueles bichos pretos. Ah, aham. Aham, aham, aham. A minha assim aqui. Aham, aham, já não há nada disso. Pronto, já parou. Aham, aham. Aham, aham. Pulgas era como a carangueja e estima... E em cima das pedras. Eu acho que isto agora é muito diferente e viemos para o povo de nós. O que a gente apanhámos, o que a gente... É verdade, esta malta nova se apanhámos. O que a gente apanhámos aqui há uns anos atrás, eu não sei se eles iam resistentes. A gente é que era resistente. Exatamente. E depois a gente apanhámos isso, essa vida dura, a gente agora nada me chateia. Estou preparado para tudo. Exatamente. Temos que ir não, exatamente. A gente tem que estar mesmo preparados para tudo. Olha, vamos comer uma coisinha antes que arrefeça. Olha, ó minha querida Fátima, e o meu querido cunhato, o meu querido Gilberto, tem muita pena de vocês não estarem aqui, estou comendo mais a gente, mas não tardemos a ver-nos para fazermos vários almoços e vários jantares. Nos vem de dois meses. Isto vai ser uma maravilha aqui nesta casa, pá, isto vai ser uma fogueira. Ah, ui, vai-se, muita vez cá, vai-se. Isso consola, isso consola. É uma alegria. Aproveita a fazer aqui. Oh, Ricardo, senta-te por aí. É legal. Olha o charrinho. Oh, charrinhos, tem sopa de fungo, tem charrinhos, tem batatas novas, tem inhames. Ai, que diga. Oh, isso é um dos pares. Tem pão de milho, tem pão de trigo, tem o vinho de moína. E é assim, olha aí. Olha, Fátima, se estivesse agora aqui, olha só. Olha, Fátima, a minha amiga minha irmã linda, olha aqui, olha. Vem, a Paula, anda cá com um picoteinho, Paula. E o teu pai, olha, oh, minha pinheta, anda cá, minha pinheta. Está quase aí. Elas virem fazer. Bem, amigos, olha, depois de comer pechim, batatas, inhames, gelapas, bolo, enfim, não sei o que é que tem. Fiquei cheio de tanta coisa e se parecia à mesa do Hotel de Angra. Oh, isso. E agora, Nélia, obrigado. E vinha para comer um lá a sorda, apresentaste-me, apresentaste-me essas iguarias. Ah, para tu vês. Olha, a iguaria que eu te apresentei. Uma sopa de fucha à moda antiga, tu gostaste, não gostaste? Muito. Pronto. Umas batatinhas cozidas novas, concebuladas, chaves fritos. Olha, ainda tens aqui lapas. Gostei muito. E tens aqui um flanque como este. Gostei muito. Pronto. A gente adorou-nos, homem. É, vamos aqui. E daqui a dias eu vou ter o pãzinho na minha casa. Quando é? É, no dia 23 de Maio, o pãzinho do Alteiro. Ah, 23 de Maio. É isso. É assim, a mesa está assim mais ou menos composta. É. Esta mesa vai crescer mais. Ainda vai crescer mais? Vai. A mesa vai crescer mais. No dia 21 de Maio vai crescer mais. Vai. E tu vais ver e, epá, depois desta mesa crescer mais as pessoas que eu vou ter. É um disparate. Tomem alegria. Ah, homem. Quero ir para a frente com isto e o resto que se dá, homem. Isto é uma casa de alegria. Exatamente. Uma casa de fartura. Exato. E eu estou aqui à espera da nossa Fátima Jacques. O meu cunhado Gilberto. Ah, e tenho a minha Lúcia Rocha. Mais o Sr. João. Chica também. É a nossa Chica. A Sra. Manuela Silva. Ai, a minha Manuela. Ai, a nossa Manuela Davi também. Estou contente por ela. Ela esteve muito doente, mas já está melhorzinha à conta de 10. Vocês vão vir em que mês? Em Agosto. Dia 23 de Maio. O Pazinho. O Pazinho na Maio. Com o vinho já me está a mexer com muito. Ah, logo. E então, vai ter uma mesa aí também por noite, que eu gosto de sempre de apresentar. E também, e também, muita gente também tem ajudado, não é, Anela? Olha, muitos amigos, olhem. Quero agradecer muito, em especial, à minha querida irmã Fátima Jacques. Não é de sangue, mas é do coração. É uma pessoa especial para mim e o seu marido, o Sr. Gilberto Jacques. A sua filha, a Fátima, a Paula e a Sãozinha, as suas filhas que são impecáveis para a gente. Tenho agora a Maria João, a Sra. Maria João do Canadá, arranjou umas amigas suas, que são de São Miguel, que não as conheço, mas que nos ajudaram também muito. Entregaram foi à Sra. Maria João, para a Sra. Maria João depois mandar para a gente, não sei o quê. Mas muito obrigada, agradeço muito a estas pessoas que têm me ajudado. Para a nossa festa. Para a nossa festa de Nossa Senhora do Porto. A Lúcia Rocha, também muito obrigada a ela por tudo o que ela tem feito. Se o João espera, a gente espera por ele. O Sr. Tiotano Rocha, de Califórnia, e a Sra. Idalina, a Marlene. Marlene, por enquanto ainda não recebi nada do que tu me mandaste. Um agradecimento também que quero fazer e que estou muito feliz. A nossa querida Manuela Silva, que esteve muito doente. E eu sempre lhe disse, Sra. Manuela, pega-te a Nossa Senhora do Porto, que ela vai-te ajudar. E assim é, Nossa Senhora do Porto as doa, ela está bem de saúde, graças a Deus, e vai vir às nossas festas em Agosto. Um muito obrigada, Sra. Manuela. E a todos estes amigos imigrantes. E agora vamos à nossa Ana Marques, ao Fernando, à sua mãe, à sua prima. Um beijo muito grande para vocês e cá estamos à espera de vocês. E um agradecimento também muito grande a vocês por tudo o que vocês têm feito para a gente. Então, Anela, isso quer dizer que tens recebido o carinho, a amizade... Muito! As ajudas de muita gente também... Muito carinho que eu tenho que não esperava. Que estão na América e no Canadá. Exatamente. Eu não esperava de receber tanto carinho e que eu nunca pensei de ser tão ajudada como tenho sido até a este momento. Ao António Coelho. António, já recebi a tua encomenda. Muito obrigada a ti e à tua esposa. Que tudo decorra pelo melhor. E para o ano, sei que este ano não podes vir cá, mas para o ano, cá estamos à tua espera. Por isso, com essas ajudas, com essa amizade que aqui a família faria, vão fazer umas festas em grande. Vamos ver, vamos ver. As festas em nossa estoura do quarto, como já nasce faz há uns anos. Exatamente. Aqui em São João de Deus. Está a comissão de São João de Deus de 2023. Exatamente. É eu e a minha rica filha e o Magero. Assim mesmo. Três pessoas para dar umas festas boas ali. Três foi a conta que Deus fez. Beijo. Beijo. Olha, obrigado por esse bocadinho, pela vossa amizade, pela vossa mesa. Comeu-se uns charrinhos, comeu-se enlhámos, a barriguinha está cheia. É isso que a gente quer isso. Temos saúde e amizade. O que é que a gente quer? Exatamente, exatamente. É o mais importante de tudo. É a amizade. E nunca se esqueçam a amizade e a saúde sempre em primeiro lugar. Ok. E que não se esqueçam das nossas famílias. E sempre com a graça de Deus. E aqui vai uma garrafinha de tomina que esse é que o nosso Ivo gosta muito. Ah pá. Para ele levar para o seu jantar. Ei, olha. Olha. Ok, obrigado. Para ti. Para ti, oh imigrante, que vives longe e distante da tua parte primeira. Percebe. Percebe. Percebe com amizade. Um abraço de saudade deste amigo da terceira. antique-vos... Percebe com amizade, passabe, pec ... Percebe com amizade, um abraço de saudade deste amigo da terceira. Agra接ta e Insta Vir dortde, Pule ilumin acts de reposição e dês com o Vale da terra petirão! Obrigado.